Então, quando o político exige demais, então ele toma em conta, ele resolva. Então, no momento que a coisa muda, sai da parte técnica para a parte política, não me interessa mais. Enquanto me deixar trabalhar em paz, sem envolvimento, sem cobranças políticas, porque eu não entro no processo partidário, eu entro no processo do SUS e político não entende o que é SUS e nem quer entender. O político nem sabe o que é SUS. Não, ele não sabe porque ele não quer, porque ele é obrigado a entender. Porque a política de saúde é o sistema de saúde. Então, a política de saúde ele é obrigado a entender, que é para poder, inclusive, fazer campanha inteligente em favor do povo. Então, se ele faz uma campanha política para ganhar a eleição e, de repente, quando ele entra, ele quer ajudar a sucatear o SUS, como normalmente acontece, eu não estou dentro, eu estou fora. Entendeu? Então, gosto de trabalhar com pessoas que têm esse mesmo sentimento. E aí eu volto e digo, Rosane Arrabelo, a secretária que saiu recentemente, no dia 1º agora, trabalhei com ela, a convite dela não foi a convite de governo, de prefeito nem de vereador, foi a convite dela, que também não me conhecia, eu nunca tinha visto, mas, por acaso, deu tudo certo. E ela me convidou e eu fui. E aí, resultado. Começamos a desenvolver um trabalho que eu sempre achei interessante fazer, que é você ir buscar o problema do sistema de saúde na ponta, ou seja, na unidade de saúde lá no bairro. E isso é que é importante, que a política entenda e não quer entender. Enquanto tiver posto de saúde sucateado, posto de saúde sem profissional, desguarnecido, posto de saúde sem medicamento, sem material, é isso que a política quer. Então, enquanto estiver assim, é isso que o político quer. Porque o povo vai ficar dependente deles. Ele vai fazer política e dizer que o posto tal foi eu que levei isso, então ele ganha o voto. Mas, enquanto o povo entender que a obrigação da política, dos políticos, desenvolver um sistema de saúde de qualidade, com responsabilidade, com dignidade para o povo, quando eles entenderem, aí talvez eles tenham medo de perder o voto que o povo vai estar bem servido. Então, eles fazem questão de que o povo sofra, e agora botar a culpa nos técnicos, aí agora é comigo. Botar a culpa que o problema nas unidades de saúde é técnica, dos técnicos que ali trabalham, e do gestor da saúde, aí complica. Nesse sentido, você sempre foi um guardião. Não adianta, não adianta. Se for para dizer que a culpa do que não está funcionando, é culpa dos técnicos que estão trabalhando, aí vai se ver comigo, porque é mentira. Porque para a gente trabalhar, precisa de orçamento. Para a gente trabalhar, precisa de planejamento. A gente faz planejamento. A gente envia o orçamento. Se o dinheiro não chega, a culpa é de quem? Se o dinheiro é insuficiente, a culpa é de quem da coisa não funcionar? É do governo central, é do governo, é do prefeito, é da Secretaria de Fazenda, de Planejamento, é dos vereadores que não correm atrás para poder buscar serviços, buscar melhoria dos serviços, investimentos nas suas bancadas em Brasília, ou sei lá onde for. Não, só querem pedir, só querem sugar, 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 inchar as secretarias de gente deles para poder manipular os serviços internos, ou seja, atrapalhar. Porque uma Secretaria de Saúde cheia de gente, isso não quer dizer que ela funcione 100%. Tem que ter técnicos, e tem. Temos técnicos de excelência na Secretaria de Saúde de Alagoinhas, e eu digo para você, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com a maioria deles. Mas no momento que começa a enxertar, a encher de gente, que a gente fica vendo gente sem saber nem para quem, tem gente que a gente nem conhece. Não tem nada a ver com a área da saúde, Jorge. Pois é, meu amigo, não tem porquê. Trabalhar saúde é técnica. Se você tem um secretário, que, ah, mas a secretária não é médica. Médico sabe administrar a vida dele. Mas a empresa dele, médico, não sabe administrar, não. Médico é um excelente profissional, atendendo paciente, medicando, escambar. Agora, administrar é complicado. Quem tem que entender de saúde, não puxando a sardinha para o lado de Rosânia, é que entenda de saúde, é que entenda de contabilidade pública. Aí sim, funciona. Não adianta colocar uma enfermeira para ser secretária de saúde se ela não entende de contabilidade. Não adianta. Não adianta pegar o Pelé e botar ele para gerenciar o clube. Não vai, ele tem que ter uma equipe. Ele tem que ter uma equipe capaz, uma equipe que entenda do riscado. Senão, não vai funcionar. E, graças a Deus, nós tivemos... Inclusive, eu estava comentando essa semana com o Danilo, que é um agente de enemias, um excelente profissional. O Danilo me disse essa semana, inclusive até numa despida de Rosânia na segunda-feira, na frente da secretaria, ele disse, Roque, e falou para todo mundo também, a Lagoinha esteve em dois momentos de excelentes secretários, ou secretários de excelência, pode ser a mesma coisa. Foi Marília Fontoura, em 2001, e Rosânia Rabelo, agora. Marília Fontoura, por quê? Ela, o marido dela, era diretor nacional de saúde, não era secretário, não era prefeito, ou não era ministro. Era diretor nacional do sistema de saúde. Então, ele corria toda a responsabilidade de todos, na da federação. Então, ele conhecia tudo. Ela era esposa dele. Ele ficava em Brasília, ali em Salvador, articulando as coisas, e veio ser prefeito aqui, porque José Hildo convidou. Foi uma excelência o convite de Marília aqui em Alagoinhas, porque chegavam carretas de equipamentos para Alagoinhas. Entendeu? Tudo foi montado, sobre esse sistema de saúde de Alagoinhas, eu vou dizer que 50% do que, tirando 50% do que tem de hoje, 50% foi feito por ela. Porque, praticamente, o governo João Ficina, ele tinha um serviço de saúde muito simples. Então, Marília veio fazer o quê? A modernização do sistema de saúde de Alagoinhas. E aí, trouxe tudo que se aproximou, um monte de coisa, inclusive até mamógrafo. Então, foi um período... Só que tem um problema o serviço público. Não adianta você ter equipamentos, se você não tem manutenção, se você não faz manutenção. O equipamento, com o tempo, ele se desgasta. Então, se não tem manutenção, o que aconteceu com o nosso mamógrafo? Acabou. Com as nossas ultrações? Acabou. Não modernizou, não se fizeram a manutenção como deveria. E aí, nós fomos sucateando os nossos equipamentos. E que não é fácil para nenhum gestor receber essa carga negativa, entendeu? De problemas. E depois, sem ter dinheiro no orçamento, para poder consertar. Então, vai ficando. O que é que aconteceu agora com Rosânia? Rosânia recebeu uns 10 milhões de dívidas atrasadas. E o orçamento do município? Ela já pegou a pasta devendo 10 milhões. 10 milhões de quê? De fornecedores? De tudo. De dívidas, dívidas mesmo. De tudo. Pagamento de fornecedores. Contratos de prestações de serviços que você faz, que você não pode pagar e vai atrasando. Você tem contratos de aluguel também. Atrasado, indenizações, um mundo de coisas. Então, quando você tem uma dívida mensal, um orçamento mensal, ou seja, você tem, por exemplo, 4 milhões e meio você tem para pagamento de folha de pessoal. Quando você recebe 2 milhões e meio do governo federal, e você tem 4 milhões, quase 5 milhões para pagar, você tem 2 milhões de dinheiro para se virar para poder pagar. É o repasse do município que chega a 17, 21%, que não chega a isso, mas o município tem o obrigado a enxerter esse dinheiro. Porque a saúde funciona com recursos do governo federal, governo estadual e governo municipal. São três esferas. Então, se o Estado não repassa, que normalmente atrasa, você vai ter que se virar com o dinheiro do governo federal e com repasse municipal. começa com o atraso do repasse estadual. Estadual. Começa por aí. Entendeu? E eles não vão me desmentir nunca porque eles sabem que é verdade. Eu sei que tem gente ouvindo e vai dizer que é mentira. É mentira vocês que chegam querendo intimidar, achando que estão fazendo tudo muito bem e, na verdade, a gente sabe que a coisa não funciona assim.